Longa fila na agência sede da Empresa Nacional de Distribuição de Eletricidade em Luanda. No meio da enchente, nesta segunda-feira, estava o Borges. Foi no fim de semana que ele tentou pagar a conta de energia no sistema pré-pago através do Multicaixa Express e notou algo estranho. Tentei fazer, não está aceitar o código de referência. E até o momento não há uma solução. Diante do problema, Borges viu-se obrigado a percorrer longa distância para chegar à sede da Ende. Na verdade são dois táxis, porque tenho que pegar primeiro, tenho que sair da Filda, tenho que pegar um Jota, da Jota, tenho que pegar um Mutamba. E às vezes tenho que pegar, na Mutamba tenho que pegar um São Paulo, deixo aí no José Pirão, tenho que pegar um São Paulo para me deixar aqui no Coiso, aqui na Ende. Nem no ATM o Bernardo conseguiu fazer o pagamento da sua conta de energia no sistema pré-pago. E a única opção foi ficar horas em pé na fila. O ATM não está passando, não consigo fazer o pagamento. Isso é o que me fez, comecei a dirigir isso aqui. E quando tentasse fazer o pagamento no ATM, qual é a informação que aparecia? O senhor está dizendo que não é possível. Só isto. Está aqui desde 19. O fermentador está muito cheio. A Empresa Nacional de Distribuição de Eletricidade admite a quebra no sistema pré-pago. A causa do problema ainda é desconhecida. O que aconteceu é um problema, uma anomalia no sistema de comunicação entre o nosso sistema e o sistema da entidade gestora dos serviços interbancários. As equipas continuam a trabalhar, conforme eu disse anteriormente, para perceber qual é realmente o motivo desta quebra do sistema. A END garante estará a tratar do problema. No entanto, não avança uma data para a retoma do funcionamento do sistema pré-pago. Não é que há dificuldades como tal. É apenas interrompemos as vendas em função desta anomalia que há na comunicação para a superação da mesma. A END, junto desta mesma entidade, estão a trabalhar no sentido de, o mais breve possível, resolver esta situação. Quanto é que a END já perdeu, pelo menos até o momento? Não conseguimos precisar nesta altura, porque, pronto, o próprio sistema como tal não nos dá ainda essa informação inicial. Penso que dentro dos próximos dias, ou dentro das próximas horas, vamos ter mais informações para poder partilhar convosco. Enquanto isso, os clientes da END são orientados a dirigirem-se a todos os balcões ou agências autorizadas para efetuarem o pagamento da energia.